E aí, segundo ano, tudo bem? Bem-vindos de volta! Hoje nós vamos ter a nossa segunda aula de Geografia. Então, na última aula de Geografia, que nós falamos sobre as diferenças, falamos sobre nacionalidade, naturalidade, enfim, todos aqueles assuntos que nós já tratamos na revisão, eu deixei uma atividade para vocês fazerem. Todo mundo recortou, colou, bonitinho, com capricho no caderno? Sim? Faz um joinha aí para mim, então. Então, vamos lá corrigir essa atividade. Então, lá mostrou para vocês uma imagem falando que todos nós somos iguais e não há diferença. E aí nós levantamos algumas questões a respeito desse assunto. A primeira questão aí, estava te pedindo para você marcar, colorir as frases que são de acordo com a imagem. Então, a imagem está mostrando aí para vocês todo mundo de mãos dadas em volta do mundo terrestre e aí dizendo que todos nós somos iguais, embora sejamos diferentes. Então, está pedindo para você colorir aí frase que melhor define o que que está representando aí na imagem. Então, tem a primeira frase lá. Cada um de nós é de um jeito. Devemos respeitar todos os colegas com o seu jeito de ser. Todas as crianças gostam das mesmas coisas que eu gosto. Para uma boa convivência, é importante respeitar a todos. É importante respeitar a todos. Todas as crianças têm alguma característica em comum. Então, você vai colorir aí para nós as frases que melhor definem. Então, nós marcamos aí. Cada um de nós é de um jeito, está certo? Então, você vai colorir essa. Vai colorir. Devemos respeitar todos os colegas do seu jeito de ser. Com o seu jeito de ser, também é esta, correta? Para uma boa convivência, é importante respeitar a todos. E todas as crianças têm algumas características em comum. Essa também está certa. Por quê? Embora nós sejamos diferentes, nós também temos gostos parecidos. Eu posso gostar de um mesmo tipo de filme, por exemplo, de uma coleguinha. Eu gosto muito de animação. Eu amo Frozen. Então, tem um menino aí que gosta muito de Frozen. Eu também adoro aqueles filmes incríveis. Eu sei que tem um menino aí que gosta de dos incríveis. Então, nós temos também, embora sejam diferentes, características parecidas. Gostos em comum. Peça a um adulto para lhe mostrar a sua certidão de nascimento. Leia as informações e consulte-as para apresentar as respostas. Então, o número 2 aí, a resposta era pessoal, porque cada um tem o seu documento próprio, a sua certidão de nascimento. Então, a resposta aí é pessoal, tá bom? No número 3, qual é o documento feito a partir dos dados da nossa certidão de nascimento? Facinha essa, né? Qual que é o documento que dá origem a todos os outros documentos? É a certidão de nascimento. E por último, tá pedindo para você colorir de azul os direitos da criança e de verde os deveres. Então, o que for direito da criança é azul. O que for dever é verde. Então, para agilizar nossa correção, ficou assim. Quando você colorir, vai ficar assim. Azul, verde. Azul, verde. Azul, verde. Até embaixo. Tranquilinho aí? Então, vamos passar para a próxima. Lá no nosso livro, Geografia, na página 40, está falando sobre um assunto que nós já conversamos sobre eles, que é a Declaração Universal dos Direitos das Crianças. Então, o que que fala a Declaração Universal dos Direitos da Criança? Ela tem vários artigos, várias coisas que explicam os direitos básicos garantidos a todas as crianças do mundo inteiro. Então, lá na página 40, você vai achar direitinho. Vai ler com calma, tá? Um por um. E se aprender mais sobre a Declaração Universal dos Direitos das Crianças. Essa Declaração, ela foi criada em 1959, então ela é bem antiga. E a partir daí, muita coisa mudou na vida de muitas crianças. Principalmente aquelas crianças que, infelizmente, como nós já falamos, elas não têm muitos direitos garantidos e respeitados. Tem criança que ainda trabalha, tem criança que vive em condições muito precárias. Então, a Declaração Universal dos Direitos da Criança é mais um documento que serve para ajudar as crianças a terem os seus direitos respeitados. Nós falamos também que as crianças, elas têm um outro tipo de órgão que também ajuda a proteger os direitos da criança. Quem lembra qual que é esse órgão? É o Unicef. O Unicef, ele é mais um órgão criado a nível mundial, ou seja, o mundo inteiro tem o Unicef. E ele serve para também garantir que as crianças tenham o seu direito respeitado. Principalmente aquelas que vivem em uma condição não muito confortável, como a nossa. Graças a Deus que todo mundo tem papai, que mamãe, que é uma família, que é um lugar para morar. Mas as crianças que ainda precisam de muita ajuda nesse sentido, o Unicef luta, batalha, procura meios para ajudar essas crianças. O outro órgão que cuida também para que as crianças tenham os seus direitos garantidos é o ECA. O que é o ECA? É o Estatuto da Criança e do Adolescente. Só que o ECA, ele é um novo documento, ele é um conjunto de leis que foi criado aqui no Brasil. A Declaração Universal dos Direitos da Criança, o próprio nome dela já disse, ela é universal. O Unicef também, ela é a nível mundial. Mas o ECA, ele é um órgão criado aqui no Brasil. E o que o ECA diz? Toda criança e todo adolescente, adolescente de acordo com o ECA, é todo cidadão acima de 12 anos até os 17, porque acima de 17 já é considerado adulto. Então, toda criança, desde que nasce, e todo adolescente até fazer 17 anos, eles têm direito a tudo aquilo que eu falei com vocês na última aula. Então, o ECA, ele luta para que as crianças aqui do Brasil, que estão em condições que não são muito comportadas em condições precárias, elas tenham seus problemas, pelo menos, amenizados. Como ele pode fazer isso? O ECA, ele garante que todas as crianças têm educação e alimentação, não é? Onde as crianças que não têm onde se alimentar, ela pode ter esse direito dela garantido? Na escola. As escolas públicas, além de dar educação, além de deixar a criança lá em tempo integral, ela fornece a essas crianças a alimentação. Então, a criança ali, ela tem o seu lanche, muitas vezes ela almoça e ela estuda. O ECA, ele foi criado em 1990 e ele garante que essas crianças, todas as crianças, elas tenham dignidade no seu desenvolvimento. Beleza? Certinho até aí? Então, hoje, na audiografia, nós não vamos mandar para casa matriz. Vai ser a atividade do livro. Está lá no cronograma, todas as páginas que vocês vão ter que fazer, tá? E na próxima aula, nós vamos corrigir tudo. Sempre no início de todas as aulas, tem a correção. Lembrando que a correção, ela é um pouco mais rapidinha, porque o nosso tempo é curto. Mas como o vídeo vai estar disponível lá no YouTube para você, quando você ver, se você quiser, é só você pausar, volta, ouve de novo, tá bom? Beijo para vocês e até a próxima aula.